Tem cara flutuando em cima da gente Faleceu, morreu direto Peguei Que que é que é lá? Olha, olha, olha Doa, peguei Peguei, faleceu, morreu direto Peguei, morreu direto Você derrubou, é da casa vermelha ou do azul? Vermelho Derrubei o amigo dele Foi pra agora Derrubado Boa, boa, boa Apareceu lá Foi, foi tudo Eu dei no primeiro tiro Esse é o primeiro Que bom Deve ter apertado o primeiro Porco Ah, bicho Deira, bicho Deira Deira Um dia era que a gente caiu velho Que estava no nosso boot Não, já, já tá na Já tá na Já tá na Progai Vai em cima, vai em cima 25 de 11 de 2020 Pode ser Pode ser Olha lá Pode ser, mas essa placa aí é antiga já Mas não tinha essa data aqui, mano Não tinha Ah, não lembro A data deve ter vindo com a atualização aí É, pois é É Tem muito cara aí embaixo Evolut Cara aí embaixo Evolut Peguei um aqui Tem um Pedido totalmente Update Sub de Mira Aqui agora Mãe Deus Certo Escuti mais um aqui É mais um aqui Mais um aqui mais um aqui, a esquerda Peguei aquele ali, tem mais um na tua esquerda aqui O que é que é dele? Tem cara aqui em cima, o Volute! Tem cara aqui em cima, o Volute! Eita! Muito sincronizado, velho! Fiquei na minha frente, to vendo! Peguei um... Finalizei! Tô no post do gasolina, hein? Cuidado! Tô no post do gasolina e no verde, que entrou aqui dentro! Ah, eu vi um cara saindo desse aí que você marcou de verde! Eu peguei esse aí que você saiu! Eu tô puxando o post aqui pra ver! Tô no post aqui também! Levei, levei! Tá aqui do lado, tá aqui do lado! Correu, caiu direto! Tava vindo, tava vindo! Tava vindo, tava vindo! Tava vindo, tava vindo! Desceu! Gosto no carro! Que ganho! É outro time! Cheguei! Cheguei um! Deixa eu colher aqui aqui atrás! Depois do nosso累 na çocuğa! Isso, tem um lá dentro da casa, olha lá. O cara foi a boca atrás, olha lá. Aqui, olha, não é esse, não é esse, não é esse. Estou puxando um da casa. Boa. Tá faltando um, tá faltando um. Foi tudo, foi tudo. Foi tudo, foi tudo. Foi tudo, foi tudo. Foi tudo, foi tudo. Foi, foi tudo. Vai vir cara aqui. Espera, espera, vai vir cara aqui. Tá aqui, né? Oi, tá paraquedando. Tá segurando. Ae. O telhado do azul ainda tem. Tem um só. Tem um outro na loja aqui, olha. No bunker dele. Olha o L. Tem pressionete. Pulou, pulou. Derrubei um. Derrubei o segundo. Derrubei o outro. Falta mais. Cala aí. Em cima, em cima do prédio. Em cima do prédio. Já estava caindo vocês em cima. Derrubei o de cima do prédio e caiu direto. Tem nada. Faltou o cara do helicóptero ainda, hein. Ele vai ter feito. Fugiu. Fugiu. Então que caiu aqui, eu finalizei. Finalizou? Beleza. Tem um ultimate ali, olha. Boa. Fugiu. Fugiu. Tem um ultimate ali, olha. Correu pra dentro. Sem colete. Fugiu. A esquerda, sai esquerda, sai esquerda! Estou subendo! Vinha esquerda minha! Marque o ato! Acha-la! Joguei ataque! Ataque! Prepara! Joguei ataque! Eita, mano! Valeu! Ruxa um aqui, ó! Ruxa direita e esquerda, vai! Vai pela direita aí, Silva! O cara ali, ó! Tem minha frente aqui, ó! Derrumbei! Cai, 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 cai! Tá aqui na frente aqui, ó! Ei, tá aqui na frente! Tô ligado, tô ligado! Tem mais, tem mais, tem mais! Tem mais, tem mais! Calma, boludo! Eu vou salvar! Calma, calma! É aqui pra trás! Ah, vai ser agora! Ah, vem de mim! Vai tentar pegar lá! Vou lá, vou lá! Carma! Carma! Aqui já era! O cara tá do meu lado esquerdo aqui! Vai tentar! Vai tentar! Beleza! Derrubei! Boa, boa! Tem mais ali, ó! Marquei! Derrubei o outro! Boa, boa! Quer ajuda a minha ajuda? Tô indo, tô indo, tô indo! Traz aí que eu vou levantar o Silva! Vou levantar o Silva! Vou levantar o Silva! Derrubei um! Derrubei um aqui! Finalizei! Eles estão ali no... 1040! Me stunaram! Me stunaram! Me stunaram! Peguei! Tá o direct! Ah, meu Deus! Tô sem colete! Alguém tem colete aí? Ah não! Tô com 3 aqui! Peguei! Nem vi! Vou pegar o... O Yoshi logo! O cara aqui atrás! Vamo, vamo! Tão pegando... Tão pegando... Caixa! Bolete! Bolete aí! Caixa aí! Aqui atrás, ó! De helicóptero! Pegando caixa! Já pegou! Tá lá, ó! Massinha ali, ó! Marcai! Tão correndo! Pegar helicóptero! Aaaah! Ai! 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 Não dá, não dá! Tem que chegar mais perto! Tem um chão! Tô tentando chegar perto pra poder derrubar! Ó! René! Correndo! Derrubou? Não, não, não! Peguei o do chão! Devei! Derrubei! 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 Derrubei um! Derrubei o que espotei! Derrubei o do chão lá também! Morreu! Acho que tem mais um no chão! Atiraram em mim aí do topo! Tá ali, ó! Tá ali, ó! Tá aqui se revivendo, eu acho! Ué! Faleceu? Faleceu! Não, o meu deu eliminado aqui! Ah, tudo bem! Beleza! Tá aqui no outro aqui, ó! Deu bem aqui no outro! Tá ali, tá ali! Tá ali! Tá ali! Tá ali! Tá ali! Foi! Não, beleza! Ah! Tentando pegar a caçada aqui, ó! Ela caçada tá! Não sei se é um cara só... Não sei se é um cara só... Tá dentro, não! Tá fora! Tá embaixo! Não sei se é um cara só, mas... Desceu! Tá perto seu! É, pois é! Tem que ir lá de paraquedas esses caras, mano? Não pode, tá afastando, ó, da você, a minha logística. Pegou? Tem quatro, cuidado! Tô embaixo, tá, tô embaixo, cuidado. Peguei um. Tá de self. Peguei um. Morreu a equipe não, hein? Morreu. Ou ele tá dentro do banco. Só não sei se ele tá. Não pegou stun. Passando um heartbeat aqui. Tá aqui na frente, tá aqui, ó. Ele tá aqui, o heartbeat tá batendo um cara aqui, ó. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Desenvolvendo. Tá minha daça, corte, tá minha daça. Tá minha daça. Tô bem, finalizei. Tem mais um ali perto do Silva. Eu tô de res, eu tô de res. Me atirando, até da Apple lá. Tô procurando, tô procurando. Tô procurando. Tem um. Eita! Que mentira, né? Boa, 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 boa. Ah, esse bicho não tá batendo ninguém. Fácil, mano. A gente tá aqui pra bater. Calma, 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 relaxa. Tchau, saco. Beleza. Tchau, eu tô indo até ali. Calma. Coat. Boa, boa, boa. Ah, isso bicho não tá batendo ninguém. Lá em cima do banco, em cima do banco. Vai bater até lá. Vai bater o carro. Sniper, tá de sniper lá. Tem que caustar nem. Boa! 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 Tudo na volta! Finaliza! Finaliza que ele vai se reviver! Não! 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 Tá no gás! Tá no gás! Mata ele! Tá no gás! Tá no gás! Tá no gás! Aqui, ó! Ah, velho! Olha aí! Era pra ter derrubado e finalizado, mano! É o outro! Não! O mesmo cara que você derrubou! Tempo de marco! Vou comprar essa escada aí! Será que dá tempo? Será que dá tempo de ir lá no carro lá pra comprar? Você vai com máscara cheia? Você vai com máscara cheia? Dá! Vai! Vou tentar trazer dois pro momento! É só a conta! Vai sair tucina e vai dar certo! Vai, vai! Corre, corre, corre! Olha o helicóptero aí chegando, galera! Cuidado! Ó, caíram dois caras aí! Vocês! Ó, dois caras aí! É, é, ó! Três! 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 Três, cara! Quatro! 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 Quatro caras! Quatro caras! Ah, velho! Morrei! Morrei! Eu caí! Eu caí! Peguei! 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 Tem dois! Tem dois! Tá bom! Tá bom! Tem dois nossos ainda! Equipe aí! Peguei um ataque de alguma coisa aqui! Caixa de munição! Caixa de munição aqui comigo! Duas equipes! Dois contra dois! Pega aqui, Silva! Pega aqui, Silva! Tô com um ataque aqui também! Passa aí! Bota a folhete! Bota a folhete, Silva! Certo! Canto de mapa! Levei! Levei! Vinha frente! Dois caras, é? Eu tô com um ataque aqui, mano! He's going here! Tide snipe! Tomei! Tide snipe! Ele tá mirando em mim! Vou soltar o ataque nele, calma aí! Boa, garoto! Tide lugar! Peguei um! Ficou bom! Ruxei pra não deixar ele levantar! quienes saiu! Ó, ele Avi aussi po! Tá lá pra dentro! Tá atrás da pedra! não é mano caraca velho eu explodi o c4 ele recarregou mano o cara tá com muito Legenda Adriana Zanotto